E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydroplace e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tenho uma novidade pra vocês aqui, que eu descobri aqui no GTA V, no modo online Funciona também na versão offline, tá galera? Eu espero não morrer aqui, antes de mostrar isso pra vocês E pessoal, eu queria pedir pra vocês, vocês que já são inscritos aqui no canal E até vocês que não são inscritos, clica no sininho aí e ativa as notificações de vídeo Pra que vocês possam estar recebendo os vídeos quando eu postar, beleza pessoal? Me segue também no Snapchat, é jpehp Bom, vamos lá né? Tem um lugar aqui, é bem pertinho da onde eu moro aqui no GTA Online O easter egg do Felipe Feto, é isso mesmo galera? Nossa, eu vou falar pra vocês É de se admirar de como a Rockstar presta atenção em tudo galera Tudo mesmo que você, que a gente pode pensar, coisa que a gente não imagina A Rockstar tá sempre nos surpreendendo Pode ter um cara aqui perto hein, peraí, vamos chegar junto nele Calma aí, calma aí, ei Mira no globo, no globo Qual foi Xará? A Boclo não morre Galera, chegando aqui a gente pode ver Tá tendo aqui uns desafios né Coisa do modo online Chegando aqui a gente pode ver claramente uma grande referência ao Felipe Feto Aqui a gente pode ver muito lixo galera Nossa, a Rockstar fez uma grande referência aos vídeos dele Isso é sensacional como a Rockstar dá valor ao nosso Brasil galera Olha só, mais aqui Mais referências ao Felipe Feto Então a gente pode ver que a Rockstar é uma empresa de se admirar galera Aqui mais também ó E dentro dessas Dentro dessas caixas aqui também tem bastante referência Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça aí Seguindo o nosso canal na Twitch também A gente vai tá fazendo várias lives lá No decorrer do tempo aí Espero que vocês tenham curtido Aquele abraço e falou Tchau 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 Tchau